Música Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estou aqui de volta no Geração Smart trazendo uma novidade É isso aí, como vocês sabem eu não trago muitos aparelhos smartphones aqui com frequência Mas dessa vez não contavam com a minha astúcia Eu trouxe aqui, vamos fazer um unboxing hoje muito especial dele que chegou a tempo de ser uma novidade É o Pocophone, o Poco X3 e esse é a versão NFC, confira aí comigo agora Olha aí galera, eu estou aqui em mãos com ele Ele que é novidade aí, lançamento mundial, é o Poco X3 NFC da Xiaomi, né? Da marca Pocophone, que agora Poco, a Xiaomi é a fabricante Olha aí a caixa, a caixa está um pouquinho zoada como você pode ver Mas aqui na lateral tem aqui Poco X3 NFC, escrito aqui With easy access to the Google apps you use most Ou seja, com acesso fácil aos aplicativos da Google que você mais usa Do lado de cá a mesma coisa, como você pode ver E aqui a gente tem aí umas especificações Poco X3, Cobalt Blue, 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento Mais alguns detalhes aqui do que vem Fabricante, como você pode ver aí, ó Aqui tem Manufacturer Xiaomi Communications Company limitada É isso aí, agora vamos, sem mais delongas, para o que interessa Vamos abrir esse rapaz aqui e falar um pouco dele Enquanto eu vou abrindo, eu vou já dando umas ideias aqui para você Esse Pocophone, ele é conhecido aí pelo que ele promete Ele promete o novo processador Qualcomm Snapdragon 732G Que é um processador extremamente voltado aí para jogos Tela Dot Display de 120 Hz Câmera quádrupla de 64 megapixels, meus amigos É isso aí Vamos abrir esse rapaz aqui Com aquela experiência conhecida pelo iPhone É... tá aqui Poco Veio apenas isso aqui Que devem ser os manuais e essas coisas que vem nele Deixar aqui, o aparelho vem aqui do lado Vem até um negócio aqui para você pegar, mas sem virar, é difícil Né? Aqui, ó que lindo Olha que beleza Como diria o K-Tec, que espetáculo, senhores É o Poco X3 NFC, ó que coisa linda Ó que maravilha Que isso Que isso, meu garoto É bom demais Vamos deixar ele aqui do lado Para a gente comer aqui O que vem dentro é muito simples Vem aqui o carregador também Que promete muito É um carregador de 33 watts Promete aí 100% de carga em 65 minutos E 62% de carga em 30 minutos Então fique ligado aí Que isso aqui é poder, senhoras e senhores É um carregador que você pode ver aí É meio vermelhinho É USB tipo C Vou até tirar esse trocinho daqui USB tipo C E USB aqui Ele é USB 3.0 de super rápido, né? Promete aí um carregamento super rápido Tem aqui também o bonito Vou deixar aqui do lado também E aqui a caixa não tem mais nada Vamos deixar aqui Para compor Aqui no livretinho tem o que? O que é de se esperar A chavinha Para você abrir e botar o chip Que inclusive daqui a pouco eu vou botar o meu aqui Porque como eu disse Eu vou ficar aí uma semana usando ele Para fazer a análise completa, né? E aí se eu me empolgar muito Ele acaba ficando aí como Meu aparelho principal Aqui dentro nós temos Nada mais nada menos que Uma capa Isso é muito bom Os fabricantes estarem enviando uma capa E a Xiaomi promete que essa capa aqui É uma capa antibactericida O que é diferente Eu nunca vi isso Aqui é o guia do usuário E cartão de garantia Que a gente não vai usar para nada Como vocês já sabem Eu vou guardar isso aqui um pouquinho E enfim, vamos lá Ligar o aparelho Para a gente ver aí O que é que nos espera Como vocês já sabem Esse aparelho aqui é meu Ele já foi configurado Para a gente adiantar o processo Sim, eu não aguentei esperar Então eu já liguei Já coloquei minha conta Essas coisas Até para não ser chato aqui Olha aí Essa é a velocidade real Que ele liga Eu não vou fazer nada de diferente Vocês vão ver aí Ao longo do tempo Ele tem Aqui Muito bem Está aí Está funcionando já Aqui na lateral É a biometria Mas a gente já vai falar Um pouco mais sobre isso Pronto Ele está aí Coloquei a senha aqui Por isso que eu cortei a imagem Mas ele está aí O Poco X3 NFC Muito bacana esse aparelho Eu achei Eu vou dar minhas impressões Daqui a pouco Mas vamos falar primeiro Das especificações dele O design dele Ele tem a câmera aqui em cima Como você pode ver É uma câmera modesta Ele tem uma tela muito grande São 6.67 polegadas aqui de tela Com uma resolução de 2.400 por 1.080 É uma resolução bem grande Então tem tela aí para você dar e vender Tá bom? Vamos falar aqui do design Nesse lado Eu achei um pouco estranho isso aqui Mas não sei se dá para ver Isso aqui é o cartão O chip Onde você coloca o chip Eu achei meio saltado Deixa aí nos comentários Se você achou também Mas eu achei meio saltado Tá vendo? Parece um botão Pois bem Do lado de cá Só temos isso Do outro lado A gente tem aqui O sensor de biometria E os botões para cima E para baixo O sensor de biometria É como o do Ono 20 Ele é sensor de biometria E botão de lock screen E botão liga-desliga Certo? Aqui embaixo Nós temos um alto-falante Um microfone Tem aqui O nosso A nossa entrada USB tipo C E Muito bom É o jack de 3,5 Para você colocar o seu fone aí Aqui em cima Temos O sensor De proximidade Outro microfone E temos Uma coisa muito útil Para mim Que é O infravermelho Isso aqui Meu amigo É ouro Puro ouro Certo? Infravermelho Porque eu ligo tudo em casa Com o celular É muito mais prático Convenhamos E você Liga em casa também Fala aí se você liga em casa O que é que você liga na sua casa Com o seu smartphone E aqui É a traseira Do bichinho Olha isso Meu amigo Deixa eu chegar perto Que é para você entender Do que se traz Isso aqui é muito louco É um aparelho Muito bonito Muito bonito É um dos mais bonitos Que eu peguei em mãos Aqui a gente tem as câmeras Certo? É uma câmera 64 megapixels AI supercamera Designed by Poco É um sensor Sony É isso aí E eu vou falar aqui Do layout dessa câmera Para vocês entenderem Olha aí Você tem aqui em cima A câmera principal De 64 megapixels Aqui embaixo A câmera de profundidade De 2 megapixels Temos aqui A câmera de macro Também de 2 megapixels E aqui É o flash Bonitão Essa câmera grande Aqui do meio Não é a principal Certo? Ela é a câmera Ultra grande Angular De 13 megapixels FOV De 119 graus Então você vai ver Aí eu vou colocar Aí na tela Alguns exemplos De fotos Tiradas aí Com essa câmera A câmera do Poco X3 É um sensor A câmera principal De 64 megapixels Essa daqui de cima É um sensor Sony IMX682 É uma foto Muito bacana Que sai desse aparelho Eu vou botar aí Os exemplos Que tem no site Mas também Vamos ver aqui Vamos ver Tá até baixando O jogo Vocês viram aí Vamos ver aqui Essa câmera Certo? Vamos para a câmera De 64 megapixels No modo Pro Tá vendo? Você coloca o modo Pro Aí tem aqui 64 megapixels Ela dá uma cortada Eu vou botar aqui Vou bater uma foto Aqui de cima Né? E vou postar aí Para vocês Com a câmera de 64 megapixels Também vou testar Aqui com a frontal Olha aí Eu tô aqui Olhando para a câmera E olhando para vocês A câmera frontal Aqui eu vou botar 9.16 9 por 16 E vamos ver aqui Essa foto aqui Eu vou também Postar aí Para vocês Vou mirar aqui Em mim Chega mais perto Muito bem Vou postar aí Tá aparecendo aqui Do lado E é isso aí galera Esse aqui É o X3 Realmente gostei muito Achei fluido Como você pode ver aí A gente não vai fazer Muito teste Eu particularmente Eu particularmente não gosto Esse negócio de arrastar Para cima aqui Mas eu prefiro assim Mas é isso aí A gente tem como fazer Isso aqui Depois Eu ainda não tive muito Tempo de mexer Ele tá com O Android 10 Vamos ver aqui Bom Ele tá aqui com o Android 10 E com a MIUI 12 Como você tá vendo aí Tá vendo MIUI 12 Muito bem né gente E a MIUI 12 Tem também aqui O centro de controle Que eu coloquei Mas isso aqui A gente vai falar Na análise Ainda tem umas coisas Para eu falar aqui dele Uma coisa muito importante Ele tem o modo Pro de jogo Que você pode colocar Os jogos Para darem aquele Aquele boostzinho Mas você também tem aqui Alto-falante Que é Estéreo Então é um alto-falante Que sai som de todo lado E eu vou mostrar isso Para vocês na análise Fique de olho Que muito em breve Tem análise aí Eu vou usar ele Por uma semana E vou fazer análise Para vocês É compromisso Que eu tô firmando aqui Então Fique de olho Tem aí O grupo do WhatsApp Na descrição do vídeo É só você Chegar lá no grupo Do WhatsApp E ficar de olho Que eu sempre Tô postando novidades Tô postando vídeo Todo material que chega aqui Eu mostro lá no grupo Posto no grupo Siga também no Instagram Tamo junto Geração Smart Valeu galera Tá isso aí galera O balanço É excelente Desse aparelho Realmente Eu curti Curti Olha aí O bonitão É o Poco X3 Tá aqui finalmente Em mãos Olha lá Olha que efeito bacana É isso aí Olha as câmeras dele É Eu também curti bastante Ele funciona muito bem Principalmente Para você Que é amante Dos jogos Ele tem Como você pode ver Aí o 732 Da Qualcomm Snapdragon É um processador Bacana Que é Aí Específico Para jogos Ele realmente É muito bacana Uma coisa muito importante É o sistema de resfriamento Dele Que eu fiquei Impressionado Porque Ele realmente Resfria muito O aparelho Ele não esquenta Durante Eu cheguei a jogar Uma partidinha De PUBG E realmente Ele não esquentou Eu fiquei impressionado Com isso Porque Já testei Uma quantidade Relevante De aparelhos E eles esquentam Geralmente Durante os jogos Mas Esse Poco X3 Me surpreendeu Eu vou usar ele Por uma semana Como meu aparelho Principal Para fazer tudo Eu só usei ele Um dia E ele respondeu Muito bem A bateria dele Demora uma eternidade Para acabar Realmente É uma coisa Que é impressionante Mas Deixa aí Nos seus comentários O que você achou Aqui logo embaixo Você fala aí O que você achou Desse aparelho E o que você quer Que eu teste dele Ele promete Cameras boas Promete aí também Um resfriamento Muito bacana De toda a caixa dele E promete A tela de 120 Hz Em breve Eu vou trazer aqui Uma análise Para ele Semana que vem Assim Deve estar aí no ar A análise Do Poco X3 Para você Curtir aí Se você tiver interesse Na descrição do vídeo Tem o link Com os preços Bacanas dele aí Se você quiser Garantir o seu Já vai lá Vai e compra No nosso link Já ajuda O nosso canal Tá bom Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva Aqui no canal Compartilhe com seus amigos Essa novidade E eu te vejo Muito em breve No próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto